No Apocalipse, capítulo tua, universidade, na primeira história universidade, chamar de novo, Apocalipse, capítulo tua, universidade. Apocalipse, capítulo tua, universidade. Apocalipse, capítulo tua, universidade. Aviso-la. Apocalipse, capítulo tua, universidade. Voici, je retiens à la porte. Et juste là. Si quelqu'un entend la voix et l'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souris avec lui, et lui avec moi. Parle du Seigneur. Acclapé par le bon Dieu de ton chanteur. Bon dit bon Dieu, merci de me défermer ici. J'aime à peu près sortir. Je me dis, mon papa, la Mûche est en train de venir ici. Je me défermerai, je n'ai pas souvent. Mais le Seigneur te l'aimanté avec moi. Je me dis, mon Dieu, merci de vous. Je vous remercie, mon équipe, une dame, une seule. Une équipe de dame qui était en cuisine, qui était en service. Je me dis, mon Dieu, elle m'a dit, mon Dieu, elle m'a dit, mon Dieu, elle m'a dit, mon Dieu, et mon Dieu, elle m'a dit, mon Dieu. Je vous remercie. Et mon sujet, nous terminons l'intimité profonde avec Dieu. Et ce sujet, je vous dis, la table d'intimité. Ça va quoi ? La table d'intimité. C'est-à-dire qu'on va louer avec la table d'intimité. Le Seigneur Jésus, il souhaitait que chaque chrétien, qu'a vu sur la terre, guérir une intimité profonde, ensemble avec lui. De jour en jour, c'est vous la vie, mon, entrez plus fort, la Réunion. Comme mon capteur de moi. Bon Dieu souhaitait, chaque jour, le Jean-Claude a dit, pifo, pifo, m'en prêle. Donc, Dieu voulait pour que nous guérir une intimité profonde, ensemble, pour entrer en profondeur dans le Présentiel, pour passer à notre bord, même Jean-Claude, qui était subièr, passant à notre bord. Moi, c'est vrai pour chaque nom, qui est ici présent, qui a pris des messieurs. Même Jean-Claude, qui a chanté, quand il dit, c'est vrai, puis vrai. Tout vrai, comme nous. Ou c'est vrai, homme, et ou c'est, hein, et puis, il dit, kebem, oh, kebem, bon Dieu d'amour, et puis, il dit, faire joindre, yon côté, pour cacher, non. Chacun qui est là, ou pas le dit, bon Dieu, ça, pour faire joindre, yon côté, pour capables, cacher, dans la présence, des sujets. Comment nous quittons, les mots cachés, dans la présence, des sujets? Leve-me a dizer, Seigneur, Seigneur, faça-me cacher l'acaiu. Essa é a carta de novo quando você diz, Seigneur, faça-me cacher l'acaiu. Dê-me a pensou que é isso, por que é isso? Que nós achamos a intimidade com Deus. Eu digo que é uma razão para nos acharmos a intimidade com Deus. Porque Deus, em primeiro lugar, tem que achar a intimidade com nós. A través da Bíblia, de dia em dia, a cada geração que passa, Ele sempre vai viver uma pessoa para o homem. Dê-me a dizer, em 46, Deus é para nós. Deus é para nós, um refúgio e um apoio. Essa é a primeira expressão, Deus é para nós. Na Esaí, capítulo 7, versículo 14, Gou professe, Esaí, bai. Jene fi, ou pal, ansepte. Le pal, fay, ou ti garçon, ou valer, l'gijan? Emmanuel, kivle, dikibakai? Dieu é para nós. Dan le som 46, Dieu é para nós. Na Esaí, capítulo 7, versículo 14, Dieu é para nós. Métanon, lousque Jésu para, Emanuel, Lousque Jésu para o filme feminista, Emanuel, eu sei lá, Veu, é um consolador para nós. Epeu, guarde, que isso aconteceu, Ele disse, consolador para nós, Ele não é só o Deus para nós, Ele não é só o Deus para nós, Ele diz, o Deus em nós. Você vai ser o Deus para nós, que é isso que sempre precisamos. A gente vai lá, 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 a gente vai lá. Então, de dia a dia, Deus foi para nós, Deus está com nós, agora, através do Santo Espírito, Deus está com nós. É isso que é um golpe para o Santo Espírito, que está com nós, que está com nós. E, veja lá, quando a trupe vai aparecer, nós vamos ter Deus para nós, nós vamos ter Deus com nós, nós vamos ter Deus em nós, nós vamos ter Deus a dentro de nós. Então, nós vamos falar de Deus, nós vamos ter Deus. Nós vamos ter Deus para nós, mas através do Jesus Cristo, nós vamos Deus. Eu vamos ter Deus para nós. Agora, a gente vai servir, Deus da fé. Você quer dizer a gente vai servir? Por isso que eu amo o autor que diz Nos bels países em rois Eu sou de você que está aqui, meu amor Eu sou de você que eu te disse, vamos ver Eu mori agora com a grande joia, com a grande joia Eu vou entrar com a célestidade, com a harmonia E eu digo, eu vou te falar com a flairé Isso é o mesmo, não é? Le importe para eu, Eli, que restaurou o hotel de Deus Sur o meu carmel Le importe para eu, Eli, que vai lá, que vai para o meu carmel Descente sobre o meu carmel Le importe para eu, Eli, que vai lá, que vai lá, que vai lá Para o meu carmel O importante para eu, que vai lá, que vai lá, que vai lá Que vai lá, que vai lá, que vai lá O importante, aleluia Para o grande joia, para o Moís A glória dos olhos, para o meu carmel Para fazer conhecimento com ele Mas na verdade, não é que vai lá no céu Que Jesus Cristo é na sua letra Ai, ai, ai Não é que vai lá no céu Que Jesus Cristo é na sua letra Ele é importante para eu, Moís Mas antes de tudo, eu vou falar com Jesus Aleluia Primeiramente E a verdade A verdade, a cada seteiro que ele tem Mesmo se ele tem a ter Ele tem a ter Ele vai lá no céu Para se ele tem a peda Para ele Para entrar no reino A cada seteiro que ele tem 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 Mesmo n注í Eu não acho que João Eu não acho que ele está A cada seteiro que ele tem A cada seteiro que ele tem E cada seteiro que ele tem A cada seteiro que ele tem Ou Greek Mar piano Eu não acho que ele tem Quanto a mim, é o nosso Cielo que eu vou. Ouça, 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 ouça. Repete-se a sua vida e diz, quant a mim, é o nosso Cielo que eu vou. Frapa-me a dizer a verdade, é o nosso Cielo que eu vou. Nós somos os servidores de Deus. Nós somos grandes evangelistas. Todo o mundo que nós conhecemos. E após nós somos para o bátimento, nós somos grandes presidentes. E e após o bátimento, o bátimento vai lá... E após o presidente descendo envan. Nós é o ombro de um capeta ouz, tu presidesça a atos do batimento para o pilar a terra. Nós somos grandes fósitos para acumprir o presidente. Nós somos grandes autoridades em parcerias entre o país, é o paciente é bem costume, bem amigado, para receber os chefes de Exceso. porque ela é o vi antinidade e por que o senhor quando a gente desceu a gente começou a arrancar a colar arrancar a vestir para eles mesmo os preços de honra automaticamente o senhor o senhor presidente não vai passar e o senhor é capaz ele vai fazer o senhor todo o senhor ele vai receber o senhor presidente ele vai fazer o senhor eu disse 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 eu também eu disse O que vão entrar na caixa. Aleluia! Cada homem de Deus que é a, a mulher de Deus que é a, mesmo todo o meu Deus, faz honnão para você. Porque o meu Deus é grande, que Jesus diz, a saída para os fidelos, os servantes. Aleluia! E todas as honnões que o homem é fez, não para acertar o meu Deus, mas como você diz a glória a Deus. Glória a Deus! Não é como o homem está na terra. Não, não, não. aqueles que tiveram uma verdade amabói, mas eu quero que o pessoal이ね, da aqueles que disseram me o que o que é valeu. A quem me vem dizer mesmo que se não conseguem, eu tenho que seus amigos, eu quero que isso allure. Vamos lá. E a todos os que as pessoas que já estão aqui, não tem ou seja que tem que me perdo, porque é só que quero que o pessoal vai ter! Vamos lá! Mesmo que não entendem nos serviços, você mesmo não percebe. Mesmo que as pessoas passam, Ok. Todo mundo era grande. Todo mundo era humano, umas pessoas destruídas, mas lourdes... somos muito morridos. Perdover você que você jaura, se você pudera nos projetos e não livrar isso. No mundo eleva, mas ele de trás... todos os dois presidentes, todos os dois, e a presença, é que você não se aprofite A gente que está aqui, é claro que você pode fazer o grande mundo para que os projetos se conservam. É claro que você está na primeira, na primeira primeira, na segunda ou na segunda. Recebam, recebam, recebam. Lá chs, hs. Que é o salário mesmo? Coral e recebam. Que projetos se conservam. Que é o seu coté, olha, que projetos. Hs. 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 o que é progêter? é progêter a clé na igreja é progêter a batizia conférença é progêter a batizia conférença que o homem dos oeufs que sautem lá que retoune o caíro com o progêter que clére a soudem que o que é progêter Aleluia Leve-me-me-le Glória 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 Oh my God Manifeste-nos Glory be to God Puissance, aleluia 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 Jesus Christ Jesus Christ Manifeste-nos God Puissance, aleluia Puissance, aleluia Puissance, puissance, puissance Puissance, puissance Puissance, puissance 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 Amém. Amém. Também. Amém. 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 Não sei quem é que tem! Ares! Sim 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 Amém Deus Seja presença Seja presença Foi aí, foi aí? Essa manifestação de dois passar dimanço, deve passar lundi, deve passar mardi, deve passar mercador, deve passar jeudi. Não sei se que eu então me transforme. Não sei se que eu transformei. Não sei se que eu já fiz uma fenda que eu faço. O que eu sou comfortable, quem está lá e que está lá, quem está lá, quem está lá. Qual é a diferença? Qual é a semanas? Qual é a vida? Qual é a vida? Qual é a vida? Seu chassu. Seu chassu. Seu chassu. Saí lo que renuncie a comunicar? Saí lo que bebo en intervio éفسu? Saṃs 우리가 ecrates a vendedores, e ossos passos universos, aleluia! Saíroller teve essa ídhanha! Ou seja desinpouingos e representantes em fraudes! Depois do semana, a fase, depois da última fase. Porque depois da intimidade, isso é a lhebação. O que elas se voam. Depois da intimidade, isso é a lhebação. Nós vamos fazer um apelo à intimidade. Depois da intimidade, pode a lhebação. Pode a lhebação. Que a lhebação toche. Adoração. Que a lheba toucha. Que a lheba toucha. Ministério da Adoração. Oh, yes Que nós adoramos Não há uma dimensão Não há uma dimensão Não há uma dimensão de glória Oui, 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 oui Que é dansemos Que é o que você vai Que é o que você vai Jesus Que é a que você Aleluia Oh, yes Cê é para cada líder aqui, se Após esse momento Que é outra vez Não há uma dimensão Aleluia Aleluia Merci, Senhor Cê é qual a Tame de l'intimidão Após a live chapitão 3, versículo 20 Jesus disse, voici Je me tia à la porta E eu frappe, Aleluia Jésus-Christ E como é a porta A porta, a frappe Oh, yes Eu soube que o homem que a frappe Não há uma porta A vida do mundo Láquinha loutou Eu vou experimentar a glória de Deus A partir de agora Quando eu me frappe A declarar Que é a porta que está fechando Que é o louco 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 Oh, no Oh, 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 oh Je me sia à la porta E eu frappe Oh, 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 oh Bala la carte é maté Bala la carte é maté E me declarar Tout o sabão que eu vou fer M'a fait la faim de place Oh, oh, oh Oui Ah, oui C'est pour tout o poing Que é o louco Que é o louco Fasse sur o louco Amen C'est la table de l'intimité Je me tire à ma porte Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et m'ouvre La porte Première bagaille Le dit J'entrerai chez lui Je souperai Afek lui Et lui Afek moi Prenez ma attention Le dit Je me suis à la porte Et je frappe Je suis pas dans toute l'église Gé l'église Je suis pas chitandone Gé l'église C'est deux potes Là où je suis ta Mais m'a déclaré Quand tu es ici C'est pour Jésus Chitand La place On est sous chez Pour diriger L'église ici C'est pas la chèque A du gel Mais c'est l'esprit De Dieu Frappez-moi Pour l'esprit De Dieu Frappez-moi Pour l'esprit De Dieu Si quelqu'un Entame à moi Et m'ouvre la porte J'entrerai chez lui Et la chèque Sous la table C'est la table De l'intimité Jésus C'est la table Intimité Sur la table De l'intimité Où elles ont Relation Où elles sont Invitées spéciales Qui descendent Il leur dit Chitand Sous table Jésus Par chitand Sous table Qui parait L'eau qui claraît Après Mais c'est le même niveau C'est le même niveau C'est le souper Jésus Nous sommes à l'heure Du souper Souper C'est asseoir C'est fait Nous sommes dans la fin de temps Jésus déjeunait déjà Le dîner déjà Maintenant nous sommes À la fin de temps Dans le souper Dans l'heure du souper Et nous n'aurons pas Qu'à frapper Il vient d'entrer Lorsque le fils d'entrer Première mère lui dit Ce n'est pas Lui qu'à manger Avant Il dit Je souperai Avec lui Avant Jésus Pas manger C'est qu'à manger Avant Avant Jésus Plein Faut Au monde C'est qu'à Jésus Plein Faut Avant Avant Si Je ne suis Pas manger Et pas Où Par Le manger Et ça Fait Que Le monde Qui Là Ou Que Que Aïe Aïe Si Vous Plein Vot Jésus Et Les Qui Plein Vot Jésus Vot Les Paraplains Les Paraplains Parce que Deux Plein Vot Jésus Vot Vot Plein Je 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 Quand Je Vot Je Vot 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 Acclamer Mon Dieu Seigneur Plein Vot Vot Seigneur Vot Vot Seigneur Vot Seigneur Vot 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 Amém. 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 Que é contente para fazer isso Diz-me a todos E dempa e que é Amém 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 Li revela o secret Afec ou? Pando chita Sous la table de Timitê E vai a fec complô Pelo rifec ou? Parce que Jesus vai fec no complô Lá chita Sous la table de Timitê Afec ou? Lisegou a malfete O barone Pando chita Sous la table Jéssou a desfé Afec ou tê Sous a malfete Cali Par a treia le sou Deuxième magaille Deuxième resultat Tapes si mi trabal M'al fini Tê que ça dit non luke jen 4 Pando jesu fin ressuscité Lampil tisipi par coi que el ressuscité E pil croise avec 2 tisipi Léluia Sur le chemin de Maïs Pando chita Pando chita Pando chita Pando chita Cosa Pando chita 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 que todos os olhos começam a ver começam a ver começam a ver começam a ver aleluia Jesus, é que os olhos lhe ouvram se você não vai dizer Jesus que está montando a croix é que você não vai dizer é que todos os olhos que estão fechados é que você ouvre a partir de agora e aí nós dizemos nós, todos os olhos que estão fechados nós dizemos é que é isso que está fazendo nós dizemos que você faz ae 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 não é que nós nós descobrimos que você faz isso não é que você faz isso é que todos os olhos que estão fechados terminam Jesus a table de intimidade ative o fechado não é que você faz isso é que você faz isso não é que você faz isso é que você faz isso agora eu vejo atrás, estou aqui, olha é para sentir como você faz como você faz como você faz como você faz é para tocar todos os que não não queria não me levantar é para sentir como você faz com a calor se transformar se transformar se transformar se transformar a fé de Deus Jesus Christ tá assim sim é 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 Jesus Cristo! OUCH! 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 Olha, olha! Eu senti-te a fia a pêta a jovem filhos. Eu senti-te a fia a pêta a jovem filhos. Eu senti-te a fia e o Evangelho assom. Eu senti-te a fia. Eu senti-te a fia a fia. Essa é a fia. Agora é sexta-feira a fia a fia. Eu senti-te a fia a fia a fia a fia. Eu senti-te a fia a fia a fia. Eu senti-te a fia. Veu-me-me. Outro! A sンダemente... E a fia a fia a fia. Glória, aleluia, oh Senhor Oui Glória, aleluia, oh Senhor Glória, glória, glória Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia, oh Senhor 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 Amém. 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 E não está ligado ao seu poder de recharging. Mes pessoas que estão mais febadas, que estão mais baixas, são muito rechargadas. Mes pessoas que estão mais puxando a manifestação do seu espírito, a partir de agora, que vocês estão fazendo? 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 a puissance a sacrager e não é o que a puissance a sacrager e me sinto localizou o primeiro, a puissance a sacrager o leu fez a puissance o para resistir com ele que o seu filho que come lá que tu faça toucha isso para isso para o nome de Jesus Cristo nos arredes perdo que o teu nome de louer ou de prer através da razão social que o fe de Deus que travesse a vida apontamos amém Glória a Jesus Aleluia Amém